Por acaso você sabe como é que funciona a sua televisão? Acontece que quando a gente está assistindo alguma coisa, seja na tela da televisão, do celular ou do computador nada está realmente em movimento, é tudo uma grande ilusão de ótica e para demonstrar isso nós vamos começar com essa TV de tubo aqui antiga nós vamos filmar essa imagem aqui que está passando agora em super câmera lenta e eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com o resultado, vamos lá Está passando aqui o icônico Rei Leão 1 original, um aparelho de DVD antigo que eu tive que reviver Então está passando aqui a imagem, vamos filmar a 1500 frames por segundo Deixa eu colocar ali a mesma imagem só para a gente comparar Pronto, parei a câmera lenta, vamos assistir aqui E aí, o que vocês acharam? Esquisito né? Na verdade o que está acontecendo aqui, cada imagem, cada frame está sendo impressa por uma única linha Está passando aqui 60 vezes por segundo, porque essa é uma TV de 60 Hz, então 60 vezes por segundo E o nosso cérebro forma a imagem que na verdade tem uma única linha fazendo Vamos filmar agora mais lento que eu quero mostrar uma outra coisa ainda Vou colocar umas 6000 frames por segundo Não estou nem conseguindo ver o que eu estou filmando né, porque a tela está toda preta aqui Pronto, filmei um pedacinho, vamos assistir agora Está muito longe aqui, está chegando muita pouca luz no sensor Eu vou só salvar um pedacinho dessa e vou colocar a nossa câmera lenta o mais próximo possível Vamos ver agora, filmando o pássaro ali Ele falando com simbinha Vamos assistir aqui como é que ficou A imagem ficou meio desfocada, mas ficou bem evidente como é que funciona né, como é que a TV Imprime aqui o frame na linha de cima para baixo Só fica um pedacinho da tela aceso, o resto está inteiro apagado Só que isso acontece tão rápido que o nosso olho forma essa imagem É igual quando pisca uma luz muito forte no seu olho e você fica vendo aquela luzinha, a mesma coisa A luz passa tão rápido que a gente enxerga a imagem perfeita Mas o efeito que eu queria mostrar para vocês não apareceu nessa imagem a 6000 Eu acho que não vai ser possível filmar isso com a minha super câmera lenta Ela não é capaz de chegar na velocidade necessária Então eu vou colocar aí uns pedacinhos de um vídeo do Slow Mo Guys Que inclusive é minha inspiração para esse canal Que eles filmaram essa mesma TV com uma Phantom Que é a melhor super câmera lenta do mundo Que custa apenas um milhão de reais Quem sabe um dia ainda estamos numa realidade muito longe disso E eles filmaram a trezentos e tantos mil frames por segundo Para dar para ver exatamente que na verdade não é uma única linha que desce imprimindo o frame Dá uma olhada aí exatamente como é que funciona Ó, aqui eles estão gravando uma TV reproduzindo um jogo de Mario Bros Essa primeira imagem tá a cento e dezoito mil oitocentos e trinta frames por segundo Essa a cento e quarenta e seis mil setecentos e vinte e sete frames por segundo E essa última trezentos e oitenta mil frames por segundo Então como vocês viram não é só uma linha de cima para baixo Ele também vem da esquerda para a direita e vai imprimindo cada linha E é um único pixel, é um único impulso elétrico que tá formando toda essa imagem que a gente vê Todas essas TVs antigas eram assim E é por isso que as vezes quando a gente filma com um celular ou com alguma câmera Ela faz uns formatos esquisitos Vou mudar o shutter aqui Esse aqui é exatamente o olho humano, você vê como fica nítido a imagem né E agora o que eu vou fazer, eu vou aumentar o shutter speed da câmera Se eu aumento o shutter aqui para 1 sobre 425, 1 sobre 1200 Começa a dar para ver ó Aqui tá um shutter de 1 sobre 10 mil Ou seja, cada frame da câmera tá sendo impresso em 1 sobre 10 mil segundos É muito rápido Quem viu o vídeo da GoPro na roda do carro sabe do que eu tô falando A câmera imprime cada frame de cima para baixo Esse efeito é chamado de rolling shutter A grande maioria das câmeras são assim E a TV como a gente tá vendo também é de cima para baixo E o que acontece se a gente virar a câmera de lado ó O formato da imagem muda Tá sincronizadinho, os dois estão imprimindo de cima para baixo E assim agora a câmera tá mandando da esquerda para a direita E a TV de cima para baixo E vai mudando o formato Por isso que essas TVs aqui davam uma baita dor de cabeça Se você ficasse muito perto da tela durante muito tempo Porque seu cérebro tinha que processar tudo isso O meio que padrão que a gente enxerga são 60 Hz Mas tem estudos que mostram que o olho humano consegue identificar coisas até A 240 Hz fizeram um teste lá onde eles colocaram uma tela preta Para uns pilotos da aeronáutica dos Estados Unidos E uma fração de 1 sobre 240 segundos piscavam a imagem de um modelo de avião E os caras conseguiam identificar exatamente qual modelo era Mas, porém, por mais que a gente consiga identificar alguma coisa tão rápido Numa fração de segundo tão rápida Se eles colocassem vários aviões piscando diferentes em lugares diferentes da tela A 240 Hz dava uma puta dor de cabeça nos caras O que acontece é que nosso cérebro, por ser inteligente Dependendo da situação, ele adiciona o borrão Para a gente não ficar com uma baita dor de cabeça Igual quando eu estou mexendo a mão aqui Deixa eu colocar a câmera a 60, que vai ser a representação mais fiel do que o que eu estou enxergando Se eu estou mexendo a mão aqui, do mesmo jeito que a câmera está distorcendo Minha visão também está distorcendo Se eu me concentrasse muito, eu conseguiria acompanhar a minha mão Mas eu ia ficar com uma baita dor de cabeça Então, automaticamente, meu cérebro processa a imagem borrada Para me poupar dessa dor de cabeça Felizmente, o seu monitor de hoje em dia Sua televisão mais moderna do que essa Seu celular não funcionam dessa maneira Eles funcionam de uma forma mais parecida com a visão humana Bom, então aqui estamos com uma TV, entre aspas, moderna Porque já deve ter mais de 10 anos Mas é uma tela plana Tem uma funcionalidade diferente daquela Estamos aqui com a câmera lenta a 1500 frames por segundo Vou colocar um vídeo aqui Deixa eu ver algum que tem bastante movimento Esse aqui é legal na hora que explode o aquário Vamos assistir agora Essa TV é de baixo para cima Eu achava que era da esquerda para a direita Todos os pixels da TV ficam acesos ao mesmo tempo E o frame só é atualizado Tem TV que é da esquerda para a direita Tem TV que é de cima para baixo Essa aqui eu acabei de perceber que é de baixo para cima Esse aqui já funciona de uma forma muito mais fiel ao olho humano Que é os nossos neurônios Mas a nossa visão também não consegue captar a imagem inteira de uma vez Eu agora também não lembro se é da esquerda para a direita De qual direção para qual direção Mas é exatamente a mesma coisa A imagem atualiza de algum lado para o outro Antes da gente filmar a tela do celular Agora para finalizar Uma dica aí para quem é gamer Ele fica procurando um computador Que reproduza um game a 240 frames por segundo A tantos frames por segundo Nada adianta você ter uma máquina Que vai conseguir reproduzir o game a 240 frames por segundo Se o seu monitor, a sua tela Que a grande maioria são a 60 hertz Então se você vai pegar uma baita máquina Que vai reproduzir o jogo a 120 frames por segundo Você precisa de uma tela que vai reproduzir a 120 hertz por segundo Se você vai pegar 240 fps Você precisa de um monitor que seja no mínimo 240 hertz Se não você está rasgando dinheiro Não adianta nada você ter um game que vai atualizar a 240 vezes por segundo Se a sua tela não atualiza 240 vezes por segundo Até para você que curte jogar uns games na televisão, no Playstation Essa tela, por exemplo, é 60 hertz Se você estiver jogando com algum cara que está com uma tela de 120 Com certeza ele vai ter uma grande vantagem sobre você Bom, agora para finalizar Vamos filmar a tela do meu celular aqui São 160 hertz Atualização duas vezes mais rápida do que essa Ó, voltei aqui para o QG Agora nós vamos filmar o meu celular Exatamente a mesma imagem Putz, só temos um probleminha Vou ter que fazer uma adaptação aqui na câmera lenta Porque ela não foca tão próximo Já vai até um life hack aí Para quem quer transformar sua lente em uma lente macro Tem um esqueminha aqui, ó A gente desatar, rachar Tirei a lente Se eu aumentar a distância da lente para o sensor Ele diminui a distância focal da câmera Então, ao invés de você ter que comprar uma lente nova Para fazer a imagem macro Você só coloca um ringzinho desse aqui, ó E voa lá Aí agora Eu vou conseguir focar ali no celular Bem perto Vamos ver agora como é que é no celular É, meu celular é igual aos outros que eu já tinha visto também O frame atualiza da esquerda para a direita Quando você está jogando o seu Free Fire lá É isso que está acontecendo 120 vezes por segundo Você viu como o 120 Hz já muda muito, né? E na verdade, né? O celular assim é da esquerda para a direita Mas se você tiver assim Na verdade, ele é de cima para baixo Que atualiza também Vamos pegar agora para finalizar Uma imagem dessas do menu Pronto Esquisito, né? Parece tão suave quando a gente passa o dedinho ali E os ícones estão mexendo Mas é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Concluindo, toda vez que você assiste alguma coisa Através de uma tela Igual você está me assistindo aqui agora Não há nada realmente em movimento E se você chegou aqui até o final do vídeo E ainda não deu like Curtiu o vídeo Deixa o likezinho Isso ajuda bastante o YouTube a impulsionar E é isso Vejo vocês em breve Temos toda a próxima Valeu, fui!